e fala rapaziada do youtube começando mais um vídeo aqui no canal aqui quem fala é o luiz do canal luiz jane gonçalves é isso aí rapaziada e no vídeo de hoje eu estou ensinando a vocês como configurar o joy2k o que é o joy2k? o joy2k é nada mais nada menos que um aplicativo que emula o teu controle para jogar no computador então eu estava aí tranquilão no youtube da vida baixei o joy2k pra me jogar aí uma certa pessoa comentou no vídeo do cara como que eu faço pra configurar o mouse então não é tão difícil assim eu vou ensinar pra vocês como configurar o joy2k em si e também o mouse vocês podem ter até dois controles como você pode ver aqui joy2k vocês podem configurar os dois mas cada um com controle diferente e se você tem um controle bluetooth ou que conecte no seu computador via usb esse tutorial é pra você tá ligado eu vou estar ensinando pra vocês agora como configurar mas peço antes que deixe seu like compartilha com a rapaziada comenta aí só pra fortalecer rapaziada é isso aí dá trabalho fazer esse vídeo vai ser sem corte porque eu quero evitar os cortes mas eu vou pausar vou pausar vou configurar o primeiro do controle normal e depois eu ensino pra vocês como configurar o mouse quem quiser baixar o joy2k não sei se eu já falei antes mas tá na descrição o link pra download via mediafile sem encurtador de link eu não gosto de encurtador de link rapaziada então todas as pessoas que bota encurtador de link são tudo desgramado pô não trabalha propaganda posso até pegar vídeo no meu pc eu não gosto dessas paradas rapaziada é link via mediafile acabou vai tá lá bonitinho pra vocês baixar sem se preocupar com vírus tá bom o aplicativo não oferece vírus o meu controle aqui o analógico direito está com defeito aqui no dia do que não tá aparecendo por algum motivo bobo vocês podem ver aqui então vamos configurar eu tô com meu jogozinho aberto aqui vamos voltar para o menuzinho bonitinho é eu já tô com o controle configurado aqui mas é o outro vamos configurar do zero rapaziada começando criando você pode criar contos você quiser ah eu quero jogar gta aí cria um escreve gta mas como aqui é um tutorial eu vou botar só tutorial escrito tutorial e letras grandes porque eu quero não precisa e vamos lá aqui também reconheceu reconheceu a reconhecendo dois anos eu tô dizendo aqui eu vou deixar esse no lógico pra configurar o mouse tá bom rapaziada eu vou usar as setas do dpd pra fazer tal função aqui eu no meu jogo vou botar esse pra esquerda logicamente para a esquerda e esse outro para a direita direita vocês só vão clicar no botão lá e vão escolher no teclado qual tecla vocês querem rapaziada aqui no favorito no tempo não joguinho eu não vou colocar ele é pra colocar a para pular beleza foi eu vou colocar esse aqui para a troca de armas que é pra baixo e eu vou colocar esse aqui pra disparar que é a letra é o espaço Vamos lá Ah é, faltou configurar algumas coisinhas também Aqui o básico Eu falei que ia fazer em off, mas acabou que eu já fiz direto Deixa pra lá Esse aqui Deixa aparecer aqui Esse aqui eu vou configurar por zero no meu controle Vocês vão entender por que E a letra A Essa aqui, a setinha pra pular Eu posso clicar aqui galera E configurar mais uma tecla Desde que não atrapalhe o jogo, tá ligado? Tipo, como aqui no menu só Só tem, não tem O boneco pra andar, então não tem problema Apertei, ok, foi Eu clicando aqui agora no analógico Esquerdo, eu posso Usufruir aqui, tá vendo? Tá usufruindo Eu aperto o ar, vai pra fase Já tá na fase 1, fase 2 Aqui eu configurei já, eu posso pular Aqui eu tô trocando de arma Eu tô sem munição, então não vai dar pra mim disparar Mas vou tentar pegar a moção ali rapaziada, calma aí Galera, quem quiser jogar esse jogo aí Vou deixar o link dele na descrição também Tá totalmente de graça Não paga nada pra jogar Em breve eu tarei lançando pra Google Play E cai, morri No meu próprio jogo Como que eu sou bom a andar pra jogar rapaziada Não sei Intervido O jogo tá tudo explicadinho aí Como vocês podem ver Tipo, tecla de pular Tecla de especial Tem um checkpoint, ó Eu tô de mochila já, mas tô sem especial Então não posso voar Mas eu preciso voar aqui Ah, eu tô com um gás Esqueci, mas beleza Vamos pra cá primeiro Vamos matar esse carinha aqui Opa, calma aí Vamos matar esse carinha aqui É maneirinho quando eu matar eles, cara Opa, pula Matei Deixa eu pegar um combustível extra aqui, né rapaziada Porque ninguém é de ferro Rapaziada, deixa eu trocar pra Pra mochila já Como meu jogo adaptei ele pra jogar no controle Tá vendo que isso aqui funciona assim Eu adaptei ele pra jogar no controle Então fica mais fácil, rapaziada Mas é isso A configuração básica já foi mostrada pra vocês Ali morre, né Logicamente, né Vamos matar esse carinha aqui Vou matar ele aqui já que eu tive o tutorial Tá bom, rapaziada Acho que maneirinho que barulho faz, ó Esse barulhinho é o mesmo que fiz, galera Eu mesmo que criei Só uma redução dos jogos Foi o clima Na redução dos jogos Essa plataforma ela cai, ó Tem uns checkpoints aqui, ó Aqui passa direto Tem como passar Aqui é difícil de passar aqui, ó Caso que venha um tirozinho Fica atrapalhando Então, vamos configurar o mouse, rapaziada Vamos parar de enrolação Vamos configurar o mouse Como eu falei Eu vou usar isso aqui pra configurar o mouse, né Isso aqui Das treculas Então, como faz pra configurar o mouse? Vocês vão vir aqui Clicar em mouse Aí vocês vão vir aqui, ó Up Que é pra cima também Deixa eu ver se é isso mesmo Não, eu já ia fazer mesmo Aqui, up E é isso aqui, ó Mouse Up Aqui Você escolhe a velocidade de rolagem Pra baixo Você deixa a seta mais lenta Pra cima Você deixa a mais rápida Dependendo do jogo Você vai precisar que ela seja mais rápida Tá ligado? Então vamos lá Deixa a 50 mesmo Agora pra baixo aqui também, né Ninguém merece Pra baixo também Tem que ter Down Vou mostrar que pra vocês Já tá funcionando aqui, ó Já tá funcionando Não tô mexendo o mouse Se eu jogar pro lado Não vai, ó Não vai Só vai pra cima e pra baixo Como vocês podem ver Ficou amarelinho ali Porque eu tô me movendo Aqui tá azul Mas não vai mostrar amarelo Enfim Vamos lá Próximo Aqui eu venho pro left Que é o esquerdo E agora eu vou pro direito Mouse Right Beleza Já tá funcionando já Ó, como vocês podem ver Vou botar, calma Vou clicar aqui Ó, como vocês podem ver Ó Funcionando direitinho Ah, eu quero botar o clique do mouse também O que eu faço? Escolhe um botão aí Do teu controle No caso eu vou botar a letra B A letra B Para o controle Para o botão direito Letra B Com o botão direito do mouse Que é o right O meu mouse Cara, é o mouse game Ele tem esses Esses dois botões a mais Deveria ter mais um Porque o meu mouse tem Tem três botões extras Tá ligado? Não tem só tipo Dois Mas enfim Vamos lá apertar o Q aqui Esse aqui Eu vou botar Por direito Que é o esquerdo Na verdade Que é o left Esquerdo E já tá funcionando já Vou mostrar pra vocês aqui Abrindo uma aba nova Ó Ó Cliquei aqui Abri uma aba nova Vou clicar no YouTube E foi Eu vou abrir Vou fechar aqui Ó Vou fechar Vou abrir lá O link do meu game Ó Como aí O meu jogo tá aqui Ó Clica aqui Já vai pro site Do meu jogo Do meu jogo Tranquilão Tem uma notificaçãozinha aqui Deixa eu ver Que notificação é essa Aí depois eu vejo Rapaziada Eu posso clicar aqui Ó Pra funcionar Ó Aqui são as atualizações Você pode jogar As versões anteriores Também se vocês quiserem Tá ligado galera Se vocês quiserem jogar As versões anteriores O jogo não tá pronto Então vocês não vão ter Fazer completa Mas aqui como eu tá com o mouse Configurado Deixa eu deixar a tela cheia Vou apertar aqui o zerinho Aí eu já posso tipo Usar aqui ó Foi Tá vendo Vamos ver que tá funcionando Você pode configurar também Galera A tecla de escape O ESC Só que no meu caso Aqui o ESC Vai pro menu Cara Então já é uma merda Fazer isso aqui Mas Vocês veem aqui Aperta o ESC No teu teclado Ah não foi não Tranquilo Eu vou configurar aqui o ESC Também Vou pôr esse aqui pra ESC Esse Vou botar na tecla de baixo O ESC Cuidado galera Se não tiver em tela cheia Vai voltar pro menu Tá bom rapaziada Ó Deixa eu apertar aqui Viu Voltou pro menu Só vai funcionar Se tiver em tela cheia Ó Entendeu Aí volta Ó se não tiver em tela cheia Porque ferrou Aí Também tem o botão De rolar do mouse Esse botãozinho aqui Vamos configurar ele Então rapaziada Esse aqui É difícil de configurar Mas eu estarei ensinando pra vocês Ver se eu ainda lembro Calma Calma É que eu deixo ver se eu lembro É Vamos botar esse aqui pro DC Esse pro DC Aí vocês vão ver em mouse também Aí é aqui se não me engano Acho que é aqui rapaziada Ah não Esse aqui é o botão É o midley Esse botão no meio aqui galera Esse midley é o botão no meio O que fica de rolar bolinha Tá ligado Se não me engano é aqui cara Rate rotation Pra cima É Acho que é subindo E abaixo e descendo Deixa eu só ver se é isso mesmo Tem que clicar ali né Ó a gente eu É aqui ó É não foi rapaziada Não foi rapaziada Não foi Deixa eu botar no mais Aqui mais forte Tô clicando aqui ó Foi ó Foi viu Foi Ele tá muito rápido agora né Deixa eu ver aqui qual é esse aqui mesmo Ai viu Tá muito rápido ele Aqui ó Tá em 100 Muito rápido Deixa eu botar esse lá em De 50 Tá bom De 50 Ó De 50 tá bom De 50 Foi Agora eu venho aqui perto Ok né Aí eu venho aqui Pra cima Também venho aqui em mouse Aí eu boto pra baixo De 50 Também menos de 50 No caso Menos de 50 hein rapaziada Aí vai funcionar já ó Ih não funcionou não Também funcionou Tá muito rápido ainda Vocês configurem e vejam os outros que vocês querem rapaziada Vamos tentar ver qual é a melhor opção aqui rapaziada Vamos ver Já tá menos 20 Ah melhorou um pouco Menos 20 Vou deixar aí menos 20 rapaziada Ok Isso aqui deixa 20 né Aí vai já ó Melhorou 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 Aí tá vendo Funcionando direitinho Se eu ver aqui no YouTube Também vai funcionar ó O mouse também ó Se vocês querem Se o mouse de vocês tá com defeito E vocês tem um controle aí Por que não configurar Aí Não tá perdendo nada Configura Se eu não me engano Dá pra configurar também Tipo assim Pra exceta Tá ligado Tipo assim Dá pra Aí tá vendo A setinha funciona Aí vocês vem Clica com enter E vai Tá ligado Se o mouse você estiver com defeito Dá pra usar isso Entendeu rapaziada Deixa eu ver quantos minutos de vídeo tem Tá em 12 minutos já Então galera Esse é o vídeo de hoje Peço que vocês já deixem o like Se não deixou ainda Compartilha o vídeo E comenta Se vocês gostaram do vídeo Ou não E é isso rapaziada Falou Fui Fui Tchau 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 Obrigado.